Vamos ver aqui os números da JHSF Participações, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita caiu 9,2%, de 323.320 para 293.596, resultado bruto caiu 8,9%, lucro operacional subiu 39,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro mais 80,5% e o lucro do período cresceu 92,5% de 70.425 para 135.534, um ganho de 65.109. A margem bruta cresceu 0,16 ponto percentual de 54,1% para 54,26%, margem operacional cresceu 28,33 pp e a margem líquida cresceu 24,38 pontos percentuais de 21,78% para 46,16%. Apesar da queda na receita e a parte operacional foi mais interessante, fechando com o lucro aqui, vamos ver detalhes na DRE resumida, o que aconteceu, hein? Aqui na base sequencial trimestral 4T23 para 1T24, a receita caiu 40,6% de 494.140 para 293.596, uma queda de 200.544, lucro bruto caiu 53,6%, lucro operacional menos 37,7%, lucro antes dos tributos sobre o lucro aqui, resultado positivo, lucro menos 42,9% e o lucro do período menos 21,9% de 173.468 para 135,534, redução de 37,934. A margem bruta caiu 15,3 pontos percentuais, margem operacional subiu 3,75 pp e a margem líquida cresceu 11 pontos percentuais de 35,11% para 46,16%. Variações bem negativas aqui, hein? Apesar de números positivos, vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita caiu 9,2% e os custos reduziram 9,5%. Com isso, fechou com um lucro bruto 8,9% menor, menos 15.615. Adicionando aqui, despesas, receitas operacionais, passou aqui, despesas operacionais 1T23 de menos 4.626 para receitas operacionais de 78.509, variação de 83.135. Então, fechou com um resultado operacional aqui superior, 39,6% maior, de 170.295 para 237.815, variação de 67.520. Até aqui é tudo certo, conseguiu fechar aí com um lucro operacional melhor, ok? Na minha opinião, ok? Aqui é a minha opinião. Eu acho mais interessante aí quando tem um resultado operacional superior, variação positiva, quando é acompanhado aí de um ganho de receita, né? Então, aqui, esse resultado aqui foi beneficiado por outras receitas operacionais, né? Resultado financeiro, o líquido, despesas financeiras reduziram 29,7% de menos 63.000 para menos 44.310. Um ganho de 18.754. Com isso, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 80,5% maior. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23, com lucro de 66.910 para 143.217. Um ganho de 114% ou 76.307 a mais. E atribuído aos sócios de 70.425 para 135.534, ganho de 92,5% ou 65.109. Então, aqui, apesar aí de um lucro melhor, resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui também, que eu acho muito importante, mas aqui a parte operacional foi muito beneficiada por outras receitas operacionais, né? Então, aqui para mim é um ponto de atenção, na minha opinião, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, um T24, 20 centavos. Receita, últimos 12 meses, 1.532. Micon, um lucro, últimos 12 meses, de 500.891. Margem de 32,7%. Muito boa a margem aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 74 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, 4 reais, 14 centavos. E um PL bom aqui, 5,61. Aqui, observando aí a média do mercado, um PL interessante, está abaixo de 10. E aqui, fica aí na beira dos 5, né? Sempre observar aí também, PL histórico das empresas, porque algumas empresas têm realmente aí, PL historicamente, um pouco menor aí, né? Abaixo de 10 aí. PSR, 1,84. PSR, ok aqui. Não está caro, não está barato, mas eu prefiro um PSR abaixo de 1,5 aí. PVP, 0,57. A ação está com desconto de 43,3%, ok? PVP aqui abaixo de 1,5, desconto no valor da ação. Estamos pagando 4,14 reais por uma ação que vale 7,30, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,1%. Um retorno ok aí, médio, para baixo. Um retorno mais interessante estaria acima de 15%, em torno de 15%. Patrimônio líquido aqui, 4T23 para 1T24, variação de 152.217, capital social realizada, número de ações. Não houve alteração aqui do 4T23 para 1T24, valores de mercado 2.812.000 e dividendos de 8,1%. Dividendos ok aqui. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de 2,642.000 com resultado operacional últimos 12 meses de 968.297, está em 2,7 vezes aqui. Ok, não está tão elevado assim. Dívida líquida pelo patrimônio líquido, está em 53,3%, considerando uma dívida líquida de 2,642.000 com um patrimônio líquido de 4,959.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 5,36, com base na cotação 4,14 e uma queda de 1,22 ou menos 22,8%. Um ano antes valiam R$ 4,36, com base na cotação 4,14 e uma queda de 0,22 ou menos 5%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 4,88 e fecharam um ano valendo R$ 5,57, um ganho de 0,69 ou 14,1%. Então elas acumulam queda de 5% de um ano para cá, ok? Observando aqui a DR resumida, a receita caiu 9,2% do 1T23 para 1T24. E o lucro subiu bastante aqui, porém já observamos o que fez o lucro subir. Aqui outras receitas operacionais, então acho importante observar aqui que o resultado bruto caiu também 8,9%, ok? Desconsiderando aqui essas outras receitas operacionais, acho importante observar isso aí. Indicadores ok, porém sempre também observar aí a média histórica, né? Uma empresa que às vezes tem um PL abaixo de 10, em torno de 5, a gente não pode esperar também que o PL de repente vá lá para os 10, né? Vamos ver o gráfico aqui então, vamos lá no comecinho, 2024 aqui, começou o ano já deslizando aí lá dos R$ 5,36 e veio caindo aí, né? Agora deu um salto aqui com os resultados. Vamos ver alguns outros números aqui então para finalizar esta parte aqui. De um 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22%, de 323.320 para 394.414. E o lucro subiu 60%, 70.425 para 112.696. Margem boa, empresas possuem margens muito boas aqui. Aqui no 3T23 a receita caiu 11,2%, 350.000 e o lucro 79.193. Uma redução aqui de 29,7% no lucro e menos 11,2% aqui na receita. E aqui no 4T23 a receita subiu 41,1% para 494.140 e o lucro subiu 119% para 173.468. Então, olha aqui no movimento do gráfico, aí na receita, né? Que nunca é bom, aí queda tão acentuada de receita. Olhando pelo gráfico aqui, foi uma queda realmente bem acentuada em relação aos períodos anteriores, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí